O decreto da cidadania ou da desburocratização, como está sendo chamado pelo governo. A nova norma, assinada pelo presidente Michel Temer, tem o objetivo de simplificar a entrega de documentos nos órgãos públicos federais emitidos por instituições oficiais de todo o país. De agora em diante, o cidadão, por exemplo, quando ele vai se endereçar à administração pública solicitando um serviço, a administração não faça várias vezes a mesma requisição do mesmo documento. A ideia é que se o documento, ou aquela informação, já se encontre na base de dados da administração pública, a administração pública, primeiramente, deve ir atrás desse documento na sua base de dados. E depois, então, solicitar ao cidadão caso ela não dispõe dessa informação. Depois do decreto, o que nós temos é o seguinte, a regra é a não exigibilidade da autenticação de documentos, salvo se houver obrigatoriedade legal ou se houver alguma dúvida fundada sobre a autenticidade desses documentos. A dispensa de autenticação e reconhecimento de firma para empresas é fruto da decisão de um grupo de trabalho sobre desburocratização e modernização do Estado, dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão. O próprio servidor público vai conferir a cópia do documento com o original, já a cópia autenticada dispensa essa conferência. As firmas dos requerentes, dos postulantes, não precisam mais ser reconhecidas, pode ser conferida a assinatura pelo próprio servidor. Os documentos não precisam mais ser autenticados. À vista do original, o próprio servidor diz que confere com o original e tem a tramitação. Com isso, nós temos rapidez, simplificação e fazendo o Brasil ficar mais leve. Para Salomão, dono de uma banca de revista e lanchonete no centro de Brasília, a medida vai facilitar muito a vida das pequenas empresas. Vai adiantar bastante. O tempo, né? O tempo, pra gente, é ouro, né?